Fala aí, companheiros e companheiras! Fala aí, companheiros e companheiras! Fala aí, companheiros e companheiros! Fala aí, companheiros e companheiros! Fala aí, companheiros e companheiros e companheiros e companheiros! Tchau. 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 Que trailer, hein? Bem massa. É... Vamos antes nas Configurações Ahn... Baixa grafica alta Clegos de ações Episódio cliente Ahn... Vamos ver outros aqui Ahn... O que mais que tem? Som Tchau. Temos controle... Segurabilidade... E RPG... Tá, dá pra ir na manete também? Dá... Tá... Novo jogo... Ok... Tchau. 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 Abertura 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 What was it? It's complicated We're within the realm of Hegem It migrates ever so slowly Taking decades, maybe even centuries We can barely see its movement But now we start it up again Probably headed to the colossal grave Hegem's disciples have started on their long journey again The Sandros would devour this village soon That's not a concern for the Coriants Indeed, we have greater missions Does the colossal grave really exist? I don't know You don't know? But you surrendered your church knighthood for it That was my choice You're not interested in the colossal grave Then what are you looking for? We should go Glenn, stay here and wait for us Hold on The disciples here are wary of strangers Be careful and stay out of trouble Mr. Mard, go and investigate the village Let me take care of it I'll catch up with you soon Okay Terrence Wait, Terrence You can only stay with me if you keep your mouth shut Sure Unless you do something stupid And Começou Okay I didn't expect Hegem to be so weak Okay Okay Hegem's not the first class to lose its light Now we can no longer stop the invade the darkness Where is Hegem's disciples? That's Okay Oh I can't Muito com os seus likes O que é esse aqui? Poço de cindril Hummm Tá, a gente tem duas armas, né? Uma espada e essa bengala aqui É, trabalho com a mesma questão do vigor Não, eu sou zoico Esquiva também consome vigor A gente tem aqui um negócio de cura ali O que mais que tem? Não tem opção Por hora é só, né? Não dá pra quebrar esse aqui Não Você está em Londres Bom, galera... O que é isso? Você viu isso? Um Siffler O que é isso? Ok, habilidade de combate Isso não é um bom signo O que é isso? Vamos ver Tchau O gráfico não é nova geração nem nada galerinha, mas eu acho interessante, tanto pela teticina e tanto por... Vou também parecer bastante com o nosso aclamado de Dark Souls, né? Vou trazer para o canal galerinha, tem gente que não conhece Dark Souls. Para entender porque eu falo sanidade. Beleza, minha sanidade ainda está de boa. Por mesmo. Sobe. Ele não sobe aqui não, Major. Tem gente que pegar, né? Como eu estava falando galera, tem galera que não conhece o Dark Souls. Então, eu vou trazer uma série do Dark Souls até o último, né? Um, dois e três. É... Para vocês entenderem porque eu trago bastante Hulk's like e Hulk's like também. Troféu. Beleza. Não precisa abrir por esse lado. É... Deve ser esperado. Ao ver esse inimigo, e? Tito. E judeniz. Um crente misteriosa. Que sobe. Humm... Ah tá... Então, esse aqui eu posso... Tanto ele alucin а como esse? Posso... ah não a gente compra né peraí sanidade para agradar preciosos osso eu tenho um 15 de salidade pode ser ossos tem mais mais não deu nada tá aí disse que tem um lugar que eu tenho que repousar sanidade tem que saco né você é bem-vindo como tudo lá eu acho que é muito mais rápido que eu pensei é completamente contaminada por centros em uma village tem apenas um marcado eu acho que é Sip According to legends of old It's an omen that the Colossus Is preparing for his journey to the grave Tales are tales No one has ever seen their falling Or their grave What on earth makes it so weak? Have you been to the mountaintop? It's the nearest place to the Colossus Maybe there are some clues there We should go and check it out as soon as possible By the way, I found this on a bridge over there It's just a common witch's note With some basic alchemy Nothing special These are the words from the Blessed Land But now they're founding Hegem Teresa Teresa? Who's that? The person you're looking for? Don't ask Hurry up My carriage won't wait for too long Let's split up You go to the mountaintop I'll look around Hegem Be careful Ok Oh, tá Seria a fogueira, né A fogueira aí A nossa fogueira do... Ok Oferecer Oferecer Dá pra aumentar o nível Beleza A gente pode recuperar Um pedaço de osso Que nós gastamos lá Alquimia Hum Hum Elishi Ah É, mas eu dei aqui Os osso O sapo lá, né Hum Um pedaço de osso É pra gente evoluir Hum Um pedaço de osso É pra gente evoluir O centro da pessoa É a questão dos... Destruir as coisas, né Os monstros voltou Como... Já é de se esperar, né Beleza Como nos... A gente... Tem essa questão de... Ir e voltar, né Vai lá Volta Vai pro início de novo E principalmente Morre Morre E morre Milhares de vezes Ok Poção de vida Tem três Mas eu tô voltando Só pra mim Dar um sapo Nesses bichos aqui Pegar um ovo Dali pra poder Devolir um pouquinho Você não corre Não corre Matisse Não Não dá pra entrar Não dá pra entrar Não dá pra entrar Trancar do outro lado Já que eu gastei Eu vou só Voltar aqui de novo Não, tá Beleza Segundo nível Tá Aqui nós vamos aumentar Temos força Temos 13 Vigor Extremamente importante Eletro Vitalidade Resistência Claro Que vão investir No vigor Vigor É tudo Aqui Inimigos voltaram Novamente Ah não Porque eu não Descansei Descansar É Não dá pra criar Nenhum Ah Quem diz aqui Troféu Não dá Ah Poção de lichista Na idade Também não dá Seis E Nenhum O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma honra. Ahahahah! Um homem humano. E é exposto. Há humanos aqui em Hegem. Parece que o meu esperimento aqui foi valente. Tá, então esse é o comecinho antes. Tá, saca de arremesso, elixir de sanidade, elixir de vida. Não podemos vender. Nada, né? Iniciar agora. Ha, ha, ha. Humano. Ha, ha. Beleza. A gente não corre mais do que isso. Até então. Ah, entendi. Aqui. Ah, a espadada não pegou. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. É. Para o próximo. Quem é isso? Nome. Nome. Nome, sim. Tomei. Nomei. 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 Nomei, Nomei. 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 O que é isso estranho, por que ela está aqui? Ela veio a Hedgen several months ago. Lord Hedgen e eu entretem ela. Ninguém sabe quando ela está aqui, mas Hedgen becomes sixth after she left. It must be her root track. It has to be. O que ela se parece? Ela tem red hair, a lino dress, e uma espécie de patente no seu skin. Ela ainda está aqui? Ela já está aqui para outro processo. O que é Lord Remens? A tough aesthetic. O que é o que é? A savior leading us to find peace. E sim, eu posso ter você para encontrar ele. Ele sabe mais sobre a witch. Como eu consigo você? O que é? E a faca de arremesso Eu vou gastar 5 papéis de arremesso Agora O meu jogo já foi Eu tenho que subir lá em cima Diário estendido Ah, foi mal, cortou Eu não estou acostumado a jogar seus likes na manete e foda, né? Eu sou like assim, galerinha É... Pra quem tem PC É recomendado jogar o mouse ou teclado, né? Não É opcional É opcional Agora Vou tentar agir Com certeza vai ter alguma coisa aqui Opa Escureceu do nada Ah Não é pra gente ir pra cá Agora Ele está bem parecido com o Dark Souls 1, né? É... Não o que tem ali ali, tem um outro para salvar, por aqui, tem como saltar né, nossa tem ganho por queda também, beleza, vamos gastar esse aqui, hum, estresa, força, vitalidade, nossa, só deu 2 atributos, ok, o que a gente tem aqui, tem os troféus, ah, os troféus aumenta mais coisas, né, pontos, para saber um pouco mais da história, né, é o bom, é o 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 a o 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 oılar o o o o o 1989 a verdade, santidade, que a��itinha tem, só o o nome acompañe, Não tenho nada Arthur, como eu estava dizendo, ele está vindo na naipe mesmo, Arthur, uma cópia, uma cópia, uma cópia, aquela escada ali, eu acho que eu vou me, não deixe, não vou me curar agora, uma travadinha, marota né, não pode faltar, isso, isso, não tivesse as emboscadas, as armadilhas né, não ia ser uma cópia, eu não consigo esquivar quando estou defendendo, aqui é a mente, não há uma alma dentro, a mente está corrompida, os discípulos de Pégemon só podem ser o Marte agora, beleza, beleza, hum, tem alguma coisa ali, suspeita, não é suspeita, claro, tem uma ali, o paiaco aqui, olha, esse aqui já é mais forte em, nossa, salve golo, ai, é claro, hum, ok, ah, tem contra-ataque também, vamos voltar para o ovo, nós vamos aqui, beleza, vai, é só na sequência? Estou vendo a seal, back then. E aí, bap, nega, tá, né? a escada ali está de cima eu esqueci completamente minha defesa não segura tudo eu não sei se a gente vai trocar de arma aqui também três ainda não é melhor vem pra cá o que dá mais oi oi o casaco acalentado é alguma coisa aqui não Ei! 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 Beleza, deixa eu ver se a gente pode mexer em alguma coisa aqui, aqui não tem como, tá uso rápido, um item. Vida imortal. O que mais tem aqui? Hummm, não. Quero esse aqui. Casaco. Hummm, não entendi missão. Vou matar esse clique aqui. Ele me bateca, né? É só falar com ele. Só que a gente tem pra cá. Beleza. Vamos melhorar nossa... Estreza. Hummm, só um ponto de atributo. É... Como sempre, né? Aumentando mais e mais. O que? Muitos e talentos. Ah, a gente vai ter talentos. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Falta uma flecha. Falta uma flecha. Hummm... Caraca. Deixe de sanidade. Deixe de vida. Só posso fabricar um? Deixe de sanidade. Hummm, desbloquear talentos. Hummm, tá. A gente tem sanidade e alquimia. Ah, tá. Então, cada um é uma árvore diferente. Então, vamos ler. Na verdade. O que nós temos aqui? É... Uma lasca de mundo. Soma de 5 de sanidade máxima. É a fúria. Hummm. 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 E aí, cada um é diferente. Pelo desenho ali. A gente tem que ter. Hummm. A gente tem mais dois ali, né? Especial. Hummm. Hummm. E nós temos... Ué. Temos ataque. Temos ataque. Será? Vai ter para cá O que é que não vai ser limpar e ter duas coisas não. Nossa, não deixa a gente bater não, hein? E vocês? Agora tem que ir de massa, sim, hein? Ele tá bem forte. Não vou te oferecer nada, não me dá nada. Olha aí, ele pula ainda. Ah, bicho, cretinho. Bom, mesmo morrer perto, né? Por hora a gente tá perdendo bem pouquinho, né? Mas com certeza a gente vai perder muito mais do que isso, né? Não vou mexer com isso não. Tá muito forte. Tem aquele grandão lá também. Tô precisando melhorar essa arma aí, né? Aqui. Ah, um boss fight. Tchau. 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 Nossa, mal! Se corresse! Segunda forma, né? Ah, bosta! Ah, claro! Segunda forma, né? Senão eu não ia acessar os likes! Ah, tá! O Lunático Tá, então a gente não vai poder usar a Elixir! Muito bom! Então a gente não vai poder usar a Elixir! Tá, tá de parabéns! Um ótimo desafio! Uh! Oh! Esquiva, meu jovem! Esquiva! Só quero que você esquiva! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Nossa! Foi! Ah, achei que você resistava, pelo amor de Deus, né? Não! Você de novo? Você não vai? Você não vai? Ah, não! Ah... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 ...e czym é interessante. Veja que eles, mas não são gratos. ...Não eu te pagar o suficiente? ...Eles são as apelas e as oranjas, meus amigos. E eu te guido por gratuita. ...Vame ver o que você tem. E ainda não seria nada. O novo meio estranho. Eu estou um pouco cansado agora. Preciso de restante. Olha! Vamos ver esse traje aqui. Carpa, hein? Carpa é da hora, hein? Então a gente vai poder trocar de personagem. Isso é legal. Não, agora, né? Ah, mas temos um local diferente. Vamos melhorar o do... Ah, mas tem aqui. Ah, mas tem aqui. Ah, mas tem aqui. Trimamento e reforçar, então a gente vai poder fazer no Altar mesmo né? Precisamos de Trit de Água Negra, reforçar... Ah, eu tenho que ter outra coisa né? Interessante É muito Dark Souls isso aqui Muito Dark Souls mesmo galerinha, mesmo Tirando que tem só pra claridade né? Mas... Tá bem o Souls-like ainda É... então parece que a gente vai com essas duas armas mesmo né? Tem até coisa de jeito... Bom galera, eu acho que é isso aí, eu acho que deu pra gente fragar o jogo O jogo é bem massa, bem legal, tá respondendo bem Não é um jogo muito pesado, não é aquele gráfico de nossa nova geração pá tá? É um gráfico um pouco antigo, mas o jogo é muito bom E por se basear no Dark Souls né? Então... A gente sabe que vai ser bem difícil, vai morrer muito Mas... Pra quem curte... Seus likes... Recomendadíssimo aí... Então... Então é isso aí galerinha, esqueço que vocês têm gostado ou não Deixa isso aí nos comentários Tá conseguindo perceber minhas notificações Mas é isso aí... Cotaruhi do Kiwi Sai daqui Valeu... Até mais... Fui... A figura que eu vego... Foi um sonho ou realidade? A resposta pode ser apenas para o antigo na Aminã Espero que não seja um desculpa de tempos Quem exatamente é o homem com o Kimmel? Eu não tenho ideia, mas o mask faz-me me sentir bem confortável. Ele deixou logo depois que você passou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Please, help me! It's over. Don't be afraid. Dear Lord Courier, please help me save my mom! If she's already dead, there's nothing we can do. She is alive, but there's not much time left. We will bring her back. Where is she? Adamina. My gut's telling me it's not going to be that simple. What in the world happened here? We were attacked by monsters. They took my mom and put her in a dungeon. There is no way for me to escape. Where's your dad? He... he left us and ran away. Another coward. Lord Courier, my mom was wearing a black robe. It's a very beautiful robe. You will recognize her as soon as you see it. Please save her. Please! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filda! Please don't hurt them. They're innocent. Okay. You can only blame destiny for all your crimes. All right. All right. I'm sorry. Abertura Who are you? What do you want? The mask may make you uneasy. I am Norwood. Just like you, I am a servant of the church. Why are you hearing that, Mina? Following the clues of the Colossal's Plague, the Holy Father predicted that a vicious red-haired witch will lead Adam, Mina, to its destruction. Are you saying that the Colossal's Plague is related to the red-haired witch? I don't have sufficient evidence yet, but Hadrian's current situation has borne this out. Why do all the disciples here smell like sandals? Someone has found a way to inject a small amount of sandal into the disciples of Adamina. This, combined with the light of the Colossus, suppresses their growth. Why? Constant migration and harsh environments make the disciples of Edmina sterile and put them on a verge of extinction. They seek to continue their bloodline with the power of the sandals. But recently, the disciples here seem to be out of control. Who came up with this morbid idea? The Holy Father. That's what the disciples call him. The Holy Father. Is he also a disciple of Adamina? Several years ago, he wandered to Adamina. He was a stranger just like you. With the help of the sandals, he came to be known as the Holy Father. How ironic. This miracle has had a strange side effect. It's resulted in a massive increase in male mortality. But this outcome is not necessarily bad for the Holy Father. Have you seen my companion? Yes, but unfortunately, she was chosen as a bride for the Holy Father. Just like these women. They will soon get married at the Oracle site, and she will give birth to new life for the Holy Father. The Oracle site? It's not far from here, but its gate is sealed by some kind of ritual. You can't get in. Since we all want to find this Holy Father, and given the current chaos in Adamina, teamwork is our best option. We have no other options right now. One more hand will do no harm. Thank goodness, Terrence. You are alive. It's really stinky here. I found Viola, but I was stopped by some unnursing power. I couldn't get close. This new friend looks quite mysterious. There it is. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.